E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou levar vocês junto comigo na minha nova casa. Na casa em que eu comprei pra presentear o meu pai e minha mãe. Essa casa tem dado o que falar, galera, porque eu tô reformando ela e, mano, tá dando um trabalhão muito grande pra fazer isso. E eu quero mostrar pra vocês como que tá indo lá e uma coisa que aconteceu, porque eu acabei de receber uma notícia aqui no meu celular. Uma notícia do pessoal que tá trabalhando lá na reforma da casa, onde me falaram, mano, que o muro da casa caiu, velho. O muro da casa caiu, sabe? Eu não sei se o muro, tipo, caiu inteiro ou só se caiu um pedaço. Eu tô indo lá agora pra ver e também pra mostrar pra vocês como que tá indo essa reforma, porque é uma reforma, assim, que tá mudando bastante coisa e a casa tá ficando bem legal. Então vamos sair daqui agora da nossa casa de gravações, que é essa casão aqui, né, mano? Aqui é onde a gente grava aí os nossos vídeos. E vamos na futura casa da minha família, né, mano? Que vai ser uma casa, assim, aonde eu vou morar junto com o meu pai e com a minha mãe. E além dessa casa, também vou ter a casa de gravações. Então, mano, se preparem aí, porque quando essa casa ficar pronta, vai vir muito projeto legal aqui no canal. Então, vamos lá agora pra gente ver o que que aconteceu. Eu não faço ideia, mano, do jeito que aconteceu isso aí, sabe? Não sei se estragou tudo, não sei. Eu tô indo lá agora pra ver e tô muito curioso pra saber o que que rolou, né? Porque aquele muro tá muito perigoso, tipo, tá uma parada, assim, de outro mundo, mano. Jack, você viu que o muro caiu, Jack? Acabaram de me falar, Jack, que o muro caiu, cara. Você acredita? Por que que você tá sentado aí na cadeira? Você tá esperando o almoço? Seu vagabundo. Cachorro, sem vergonha. Hã? Tá caradíssima. Eu, acabaram de me mandar mensagem aqui, falaram pra mim que o muro da casa lá caiu. Sério? É, vocês mal ganham a casa e o muro já caiu. Meu Deus. Eu tô indo lá pra ver o que que aconteceu. Tá na cabeça de um homem. Vamos ver, eu não sei se caiu inteiro, se caiu um pedaço só. Tipo, não me explicou, sabe? Então, tô indo lá pra ver o que que aconteceu, né? Nossa, mas quem que falou isso pra você? O rapaz lá que cuida da reforma lá, o patrão dos pedreiros lá, dos pintores. Meu Deus, mãe. Ainda espero que não machucou ninguém lá, né? É, então, tô indo lá agora pra ver isso. Você fica aí mesmo, né? Porque você já tá aí mesmo, né? Aí na cadeira, olha o tipo, gente. Seu cachorro fica assim em casa também. O meu é meio estranho. O meu tem hora aqui, mano. Ele realmente é esquisito, tem hora. Né, Jack? Eu vou lá ver. Aí eu volto aqui e falo pra vocês o que que aconteceu, beleza? Tá bom. Vou lá. Bom, vamos ver o que que rolou lá, mano. Porque, confesso pra vocês, tô perdidinho e eu tô bastante preocupado, viu, galera? Bastante preocupado mesmo. Então, vamos pegar aqui agora a caminhonete pra gente ir lá. Ó, o R8 não tá aqui na garagem porque eu levei ele pra envelopar. Então, o R8, mano, logo, logo vai voltar aqui pra casa. Porém, vai voltar de cor nova. Mano, será que o R8 vai ficar bravo? Vocês vão ver. Essa semana vai sair aqui no canal a nova cor do Audi R8. Bom, vamos pegar aqui a caminhonete. Bora lá ver o que que aconteceu. Mano, não sei, velho. Tomara que não tenha sido nada grave. Tomara que ninguém tenha se machucado. Tomara que tenha sido só um susto. Vamos lá dar uma olhada. Que bom. Daquele jeito. Daquele jeito. Daquele jeito, hein, rapaziada. A maracuzeira braba. Aquele jeito. Partiu. Rapaziada, tá um baguncinho aqui, mano. Porque tá dando um trato em tudo, tá ligado? Mas vamos lá pro fundo. Pra gente ver o que que aconteceu. Pra descer lá no fundo, dá pra ir por aqui. Dá pra ir pelo quarto. Eu vou pelo quarto, que eu já mostro o quarto pra vocês. Meu Deus, tá tudo meio solto aqui, né? Porque tá em reforma. Ó, foi pintado já alguma parte. Isso aqui tá pra trocar já. Mano, tá ficando zica a casa, hein, velho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Meu futuro quarto é esse daqui, tá ligado? Ó o meu futuro quarto, rapaziada. Ele tá aí em progresso, ó. Mano. As duas. Mas, ó, vamos ver o muro aqui. Não, ah, do jeito não caiu tudo, não. Ah, é lá que caiu, rapaziada. Eu não posso ir lá, mano, pra mostrar. Mas tá vendo ali, ó? Que caiu no chão ali, os destroços ali, ó. Então, mano. Olha ali, velho. Dá zoom aí, editor, pra rapaziada ver. Ali mesmo, o negócio caiu mesmo, velho. O louco, mano. Rapaziada do céu, que perigo, hein, mano. Que perigo isso, velho. O bagulho, não é que o bagulho tá desmoronando mesmo? Tipo, caraca, mano. Ó, pra vocês terem uma ideia, tá vendo aquilo ali, ó? Rachado. Então, é por conta do muro, mano, que tá caindo, velho. O muro vai cair, moleque. O bagulho tá louco, mano. Ai, meu Deus, mano. Eu vou dar uma olhada lá pro lado de baixo. Pra mim, ver se eu consigo ver melhor, tá ligado? Pra eu mostrar pra vocês. Ó, ó isso aqui, mano. Isso aqui vai ser as luzes. Ainda não tá 100%, tá ligado? Ó. Ligou aqui. Ah, ligou, ó. Ó, que louco, rapaziada. Vai ser aqui, né? Olha a luzinha. A parla bem aqui. E aqui também, ó. Vai ser aqui, ali em cima. Olha que louco. Vai ficar massa, hein, mano? Vai ficar da hora, hein, rapaziada? Vai ficar da hora. Os leds vão aqui dentro, ó, nesse negócio, ó. Vocês sabiam que era assim que fazia, não? Eu não sabia, não. Ó. Ali em cima tem também, ó. Só que ali em cima parece que tá desligado. E, mano, que pergulho nervoso. Olha isso aqui. Olha aí, rapaziada. Vixe, vai ficar chave, hein, mano? Cê é louco, cachoeira. Vai ficar nervoso, mano. Ó. Desligar aqui, ó. Aí, ó. Ó. Vai ter dessa luzinha aqui também, ó. Que vai ser tipo o meu guarda-roupa, tá ligado? É o meu guarda-roupa, né? Vai ficar bem louco. Vai ficar um negócio bem da hora mesmo assim. Ó. O teu quarto de visita. O dia que vocês quiserem visitar. Passar uns dias em casa, ó. O quarto de visita aqui, ó. Banheirinho aqui. Falta pia, né? Esse pé. Já tem até uma patentezinha ali. Aí, boxezinho. No meu quarto. Pelo que eles tinham falado no banheiro também, me encheu algumas coisas, ó. Olha aqui o banheiro, ó. O banheiro do meu quarto. Olha aí que legal que tá ficando, ó. Isso aqui vai tipo um... Sei lá, alguma decoração aqui. Acho que vou colocar uma placa de alguma coisa. Ó, piazinha. Deixa eu mostrar isso aqui anteriormente, eu acho, no canal. Bem legal, né? Aí, rapaziada, ó. O banheirão do Mike021 tá todo, todo, hein, moleque. Você é louco? Por que tanta luz aqui, mano? Ó, bastante luz. Vou dar uma olhada ali pelo lado de baixo, tá ligado? Pra ver o que aconteceu. Outra coisa aqui também, não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês antes. Que foi a garagem nova, né? E agora a garagem nova tá pronta. E, ó. Nova garagem aí, rapaziada. Olha que louca. Uma pena, né, mano? Tá acontecendo aquilo ali no muro, né? Vai atrasar a gente. Mas, ó. Ó, garagem zona. Chave, hein, mano? Cé, louco. O carro aqui vai ficar a coisa mais linda, mano. Vai ficar muito bonito, mano. Vamos ver lá embaixo pra ver o bagulho do muro, tá ligado? Porque esse muro tá me deixando preocupado, mano. Sério mesmo. Vamos lá. Ó. Isso aqui, não sei se vocês lembram, que era uma outra escada. Trocou a escada inteira também. Colocou essas pedrinhas, tá ligado? Ó, essas pedrinhas. Coloquei aqui esse piso. E aqui é o fundo, ó. Até a maçaneta eu troquei também, tá ligado? Vamos ver aqui no fundão, ó, rapaziada. O fundão aqui, ó. Ali é onde estourou o negócio, ó. Quer ver? Não sei se dá pra ver melhor daqui, pra vocês entenderem. Mas é lá, ó. Tá vendo? Ó, bem aqui, ó. Ó. Bem aqui. Nossa, mano. Que bagulho perigoso, né, velho? Sério, velho, mano? A pessoa, tipo, se eu tô ali, mano, e de repente o negócio cai, mano, acima de mim, velho. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, pra vocês entenderem, tá ligado? Como que o bagulho tá fazendo assim. Olha isso. Rapaziada. Sério, mano. Tipo, tá muito torto, mano. Não sei se dá pra entender na câmera o que que eu tô querendo dizer. Mas, ó. Vocês tão vendo que tá uma barriga do muro ali, ó. Ó, olhando daqui, vocês vão conseguir ver o final do muro. Olhando daqui, vocês não conseguem ver o final do muro. E era pra conseguir ver, tá ligado? Porque isso aqui é reto, né? Isso aqui não é torto desse jeito. Eu sei que, mano, eu tô bem preocupado com isso. Minha mãe também, tá? Meu pai, tá ligado? Tá um negócio doido. Eu não sei o que que vai fazer, mano. Vou ter que acabar conversando ali com os vizinhos, tá ligado? Pra ver como que resolve esse tipo de situação. Ó, futuro estúdio de gravações. Logo, logo vai ser pintado, né? Foi feito aqui o peto dele, ó. Bem topzinho, mano. Coisa mais linda, tá ligado? Um xodó isso aqui, hein, rapaziada? Eu sei que, falar pra você, aquele muro ali tá me deixando preocupado, mano. Porque ele caiu, velho. Ele caiu, tá ligado? Tipo, tem um pedaço ali, ó. Outro pedaço que eu vi, ó. Que é tipo uma lasca, tá ligado? Que saiu. Que é um pouco mais pra cima, ó. De tu dar um zoom aí, ó. Bem aqui, rapaziada. Tão conseguindo ver? Aqui é onde lascou e aqui também, ó. E ali é o que caiu, ó. Tá ligado? Só caiu em um pedacinho, graças a Deus. Do jeito que tinham me falado, eu achei que tinha caído o muro inteiro, tá ligado? Mas não foi não. Ainda bem, mano. Ainda bem mesmo, sabe? Bom, vou fazer o seguinte. Vou dar uma olhadinha aqui na casa. Acho que eu consegui passar as atualizações aqui pra vocês. Do jeito que tá indo as coisas. Deixa aí nos comentários. O que vocês acham disso tudo, mano? Do que tá sendo isso aqui, dessa reforma. Tá ficando um negócio muito legal. Um negócio muito agradável. Tenho certeza que no futuro, mano. Essa casa aqui vai ser uma casa onde a gente vai se divertir muito. E eu vou conseguir gravar muitos vídeos aqui pra vocês também. Bom, gente, vou encerrar esse vídeo por aqui. Graças a Deus, nada grave. Só dei uma trincada ali na parede ali. Caiu uns pedaços ali pro chão. Mas quer dizer, né? Vocês já entenderam o que quer dizer. Quer dizer que o Murman tá indo pro vinagre. Tá caindo mesmo. O negócio vai dar ruim, meu amigo. Vai dar ruim. Então, precisa ser resolvido. Bom, logo, logo eu volto aí. Trago mais notícias aqui pra vocês. Deixa aí seu comentário, que é muito importante. Vou tá lendo aí todos os comentários. Vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.